Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Então, sem enrolação, sem delongas, sem demoras, vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre eBPF e Cilium. Já tem outros vídeos aqui no canal, mas eu sinto que eu precisava dar uma complementada em algumas informações e deixar mais claro aqui para vocês por que é tão importante para os nossos ambientes Kubernetes, para os nossos ambientes de nuvem, para as nossas aplicações eBPF e o Cilium, certo? Porque eles são muito importantes. Fica aqui comigo até o final do vídeo. É rapidinho, é poucos minutinhos. Vou te pedir para se inscrever no canal para ajudar a divulgar o nosso conteúdo, ativar o sininho aí, comentar. Coloca no comentário aqui. Você usa eBPF? Você não usa? Já está usando o Cilium no seu cluster? Não está usando? Está usando o Service Mesh? Está usando ele para isso, para aquilo? Para a política de rede? Comente aí o que você está usando, se não está usando também. Não, não estou usando, mas quero muito usar. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like aí. Vamos para o nosso vídeo, galera, rapidinho, que hoje eu vou comentar com vocês rapidinho alguns pontos por que você precisa prender eBPF e o Cilium, certo? E, claro, 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 para a gente já começar o vídeo, já, antes da gente começar, ele já é conteúdo aqui, ó, da nossa comunidade. Eu até vou atualizar isso aqui, ó. Ele já é o conteúdo da nossa comunidade do DevOps for Life, está certo? Ele já é o módulo 15 aqui, o módulo do eBPF e Cilium. Está aqui, ó. eBPF e Cilium. São essas aqui as aulas que a gente faz. A gente vê o conceito da arquitetura, faz o deployment dentro do cluster, configura ele, faz o deployment da aplicação, aplica a política, remove, verifica via Hubble. Fazemos várias coisas. Então, vamos para ele. Esse aqui é o site do Cilium, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo, vou deixar aqui nos cards aparecendo também a comunidade do DevOps for Life para a gente trabalhar no Cilium. Ah, o carinha é que eu não vou muito com a cara aqui, que eu não curto muito. Aqui. E eu vou deixar os outros links aqui para você também, tá certo? Então, quando eu comecei o vídeo, quando eu pensei, já vou perguntar, ó. Primeira coisa de tudo aqui é o seguinte. O eBPF é uma tecnologia que é o Extended Backlary Package Filter e permite com que a gente rode as coisas no kernel do Linux, certo? Então, isso é o primeiro ponto. Então, a partir daí, muitas possibilidades, muitas coisas são possíveis. Então, eu perguntei para ninguém menos, ninguém mais, que aqui no nosso sitezinho, que eu também ensino isso aqui como usar lá na comunidade, tá? Como que a gente usa aqui o LMC's, Chat with Large Language Models. Então, eu perguntei aqui, por que o eBPF e o Cilium são tão importantes? Qual foi o modelo que eu usei? Eu usei o Cloud 3 Haiku, aqui, ó, Haiku. E aí, eu perguntei para ele, por que o eBPF e o Cilium são tão importantes? Networking avançado. O eBPF permite que o Kubernetes tenha um plano de controle de rede avançado e flexível, com capacidade de implementar políticas de rede complexas diretamente no kernel do Linux. Apenas isso já é o suficiente para que vocês entendam que todos os drivers de rede que a gente tem no Kubernetes hoje, desde Istio, desde Calico, Flanel, vários outros, eles são extremamente custosos, onerosos para fazer essas avaliações de tráfego, para implementar a política que a gente precisa de usar a Quiverno. Então, são várias coisas que vão deixando tudo mais lento e empilhando o uso de recursos. Quando a gente pode mexer no kernel do Linux ultra rápido, isso muda o jogo para a gente. Então, a gente tem uma rede muito rápida, que a gente pode implementar um nível de segurança muito maior e fazer rastreamento de pacotes, analisar os dados muito mais rápido e implementar o que precisa muito mais rápido também. Só isso. Então, segurança e observabilidade, eBPF fornece visibilidade e controle granular sobre tráfego de rede dentro do cluster. Desempenho, eBPF altamente otimizado e roda diretamente no kernel do Linux, o que torna muito eficiente em termos de desempenho, especialmente em comparação com soluções de rede baseadas em proxy, que é a grande maioria. Escalabilidade. EBPF é extremamente escalável, podendo lidar com grande... A gente pode fazer service mesh entre clusters com o eBPF e com o Cilium. Integração com o Kubernetes. O Cilium é uma implementação popular do eBPF para o Kubernetes, fornecendo uma solução de rede de segurança e observabilidade integrada e otimizada para o Kubernetes. Então, assim, eu sei que muita gente já falou, você já deve ter ouvido, por quê? Mas por que será que esse tal de eBPF e Cilium é importante para o Kubernetes? Mas por que será que é isso? Aqui, então, tem os casos de uso aqui, eu estou botando na própria página deles, eu vou deixar os links aqui no vídeo, assim como os links aqui da comunidade, com o desconto aqui para você já ter não só acesso a esse módulo, a todos os outros, tá certo? Então, na base do Cilium está a nova tecnologia do kernel, chamada eBPF, permite inserção dinâmica de poderosa segurança, visibilidade e lógica de controle de rede no kernel do Linux. Apenas isso. O eBPF é usado para fornecer rede de alto desempenho, recursos de vários clusters e multi-cloud, multi-nuvel, balanceamento de carga avançado, criptografia transparente, extensos recursos de segurança de rede, observabilidade transparente e muito mais. Então, assim, galera, isso aqui é uma porta que se abre, certo? Aqui tem os casos de uso, a parte de segurança. Como eu falei para vocês, no nosso módulo, a gente faz essa parte de aplicar a política de bloqueio de rede e testa, visualiza com o Hubble, vê como é que estão indo as coisas, ó, agora o pod tal pode se comunicar com o pod tal, beleza? Agora não pode mais. Aplica a política, como é que funciona? Como é que monitora? Como é que vê? Remove a política, deixa os pods se comunicar. Como é que as coisas estão acontecendo? Então, é isso que eu convido vocês a aprender nesse módulo, aqui no módulo da comunidade do DevOps for Life, aqui do, toda vez que está, do Cilium, do eBPF Cilium, aqui as nossas seis, sete aulas aqui, tá certo, galera? E é isso aí, é isso aí. Aqui tem, eu vou deixar os sites aqui, importantíssimo, todas as empresas que já estão usando, a documentação deles é bem extensa, tem bastante coisa. Esse aqui é o Hubble, tá? Só para vocês terem uma ideia. É um dia que mostra a ligação entre os serviços. Então, entrou no meu ingress, chamou tal serviço, chamou tal serviço, mandou para tal deployment, para os pods tais e assim vai indo. E, ó, tetragono. Esse aqui a gente não chegou a testar, ó. O editor de políticas a gente também viu. A gente vê, mas a gente não usa ele, né? Mais visualmente. E a biblioteca BPF para Go. Isso aqui são algumas coisas que eu comento e é isso aí, galera. Então, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho novamente, se preparar para usar, se você ainda não usa, eBPF e o Cilio na sua infraestrutura. Esse foi um vídeo mais técnico, né? Infraestrutura, na sua infraestrutura de Kubernetes. Kubernetes, na nuvem, porque o Cilio, o eBPF pode ser usado, não dentro do Kubernetes, ele pode ser usado fora também, para várias outras tarefas dentro do sistema operacional, para fazer várias coisas, entendeu? Então, no momento que a gente pode construir aplicações e rodar elas dentro do kernel do Linux em runtime, isso muda muito o jogo, principalmente para a parte de infraestrutura. Certo? Beleza? E o Kubernetes também, claro, obviamente. Então, agradeço o seu tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho, entre para a nossa comunidade lá, pegue o desconto de 20% aqui embaixo, e vamos aprender, galera, sobre eBPF, Extended Berkley Package Filter, e o Cilium. Beleza, galera? Vejo vocês no próximo vídeo e tamo junto!